Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 8 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. O amor de Jesus para as ovelhas desgarradas e pecadoras é imenso. Ele não poupa suas forças para trazê-las de volta para o redio. Ele bem sabe que nos montes da dor há lobos ferozes que atacam e devoram essa pobre ovelha perdida, sem que ela perceba. O sonho de Jesus é reunir todas as ovelhas dispersas, e a alegria de Jesus é grande quando nós, pecadores, voltamos ao redio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! O nosso Papa Francisco assim comenta essas parábolas, Deus se alegra, e isto é interessante, Deus está alegre, e em que consiste a alegria de Deus? A alegria de Deus é perdoar, a alegria de Deus é perdoar. É o júbilo de um pastor que encontra sua ovelha, a alegria de uma mulher que encontra sua moeda. É a felicidade de um pai que volta a receber em casa o filho que se tinha perdido, que estava morto e reviveu. Voltou para casa. Aqui está o Evangelho inteiro, aqui está, aqui está o Evangelho inteiro, todo o cristianismo. Mas veja que não se trata só de sentimento. Pelo contrário, a misericórdia é a verdadeira força que pode salvar o homem e o mundo do câncer que é o pecado, o mal moral, o mal espiritual. Só o amor preenche os vazios, os abismos negativos que o mal abre no coração e na história. Somente o amor pode fazer isto. Esta é a alegria de Deus. Jesus é todo misericórdia, Jesus é todo amor, é Deus que se fez homem. Cada um de nós, cada um de nós é aquela ovelha desgarrada, a moeda perdida. Cada um de nós é aquele filho que esbanjou a própria liberdade, seguindo ídolos falsos, miragens de felicidade e perdeu tudo. Mas Deus não se esqueça de nós. O Pai nunca nos abandona. É um Pai paciente. Espera-nos sempre. Respeita a nossa liberdade, mas permanece sempre fiel. E quando voltamos para ele, acolhe-nos como filhos na sua casa, porque nunca, nem sequer o momento, deixa de esperar por nós com amor. E o seu coração rejubila com cada filho que volta para ele. Faz festa, porque é alegria. Deus tem esta alegria cada vez que um de nós pecadores vai ter com ele e pede o seu perdão. O amor de Deus é este, a sua alegria, perdoar. Ele espera-nos sempre. Talvez alguém no seu coração tenha algum peso. Mas eu fiz isto, fiz aquilo. Ele te espera. Ele é Pai. Nos espera sempre. Se vivermos segundo a lei do olho por olho, dente por dente, jamais sairemos da espiral do mal. O maligno é astuto e ilude-nos com a nossa justiça humana. Na realidade, só a justiça de Deus nos pode salvar. E a justiça de Deus revelou-se na cruz. A cruz é o juízo de Deus sobre todos nós e sobre este mundo. Mas como nos julga Deus? Dando a vida por nós. Este é o gesto supremo de justiça que derrotou de uma vez por todas o príncipe deste mundo. Este gesto supremo de justiça é também precisamente o gesto supremo de misericórdia. Jesus chama todos nós a seguir este caminho. Irmãos, essas palavras do nosso Papa Francisco nos fazem pensar e entender profundamente essa parábola. De um lado, temos um Deus loucamente apaixonado pelo homem. E do outro lado temos o homem, desesperadamente sedento, perdido, desesperado, morrendo amíngua nas fossas deste mundo. A conversão é o encontro entre Deus e o homem. Nada há de mais bonito, mais luminoso, mais alegre do que esse momento. A felicidade é suprema no céu e na terra. Esse é o motivo da beleza do Ruado e Exuado Caná. Eles são aceleradores de conversão. Essa é a beleza da evangelização. Ela catalisa, provoca a conversão que faz explodir o céu de felicidade. A nossa compreensão desse mistério será sempre muito insuficiente. Mas a verdade é esta. Deus te ama. Deus te ama loucamente e pessoalmente. Ele desce no teu buraco, onde você caiu. Deus te visita e lhe dá a sua vida em teu resgate. Sua mãe te ama de verdade, mas Deus te ama muito mais. Ele continua te repetindo. Tu és precioso aos meus olhos, és digno de estima e eu te amo. Deixei para trás o paraíso para ficar junto de ti. Me joguei na tua força para te lançar para fora, para te salvar. Que você tenha consciência disso ou não, a verdade é que Jesus te ama imensamente e pessoalmente. Ama você, você mesmo, que se sente tão sozinho e perdido. Senhor, tu me amas. Obrigado, Senhor. Esse é o refrão que hoje deveríamos repetir infinitamente. Somente assim a nossa vida pode mudar e abandonaremos com prazer as poças de suja alegria onde costumamos chafurdar e afundar. A coisa mais difícil é me convencer de quanto Deus me ama. Por isso, hoje, viva na intimidade de Deus e repita Obrigado, Senhor. Tu me amas. Obrigado, Senhor. Tu me amas mais do que a minha mãe. Obrigado, Senhor, porque você está perto de mim, qualquer que seja o meu buraco. Obrigado, Senhor, porque você vem me dar a salvação. E vamos, nesse momento, ler de novo o Evangelho de hoje para assumirmos o pensamento de Deus. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Vamos parar um minuto para escrever as frases que mais nos tocam. Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que se inscreva no canal. Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que se inscreva no canal. Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que se inscreva no canal. Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que se inscreva no canal. Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que se inscreva no canal. Vamos parar mais um pouco para refletir de qual forma concreta colocaremos em prática o nosso propósito. E aí 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 Senhor, Tu me amas. Paz e alegria a todos. Obrigado, Senhor. Paz e alegria a todos. A procura da ovelha que se perdeu A procura do olhar que se desviou do céu Lá vai o pastor A procura da ovelha que se perdeu A procura do olhar que se desviou do céu A encontrou em campos que não são seus E viu que em suas feridas a dor está Em seus olhos há somente a solidão E agora só deseja o rei de voltar A ovelha sou eu Não conheço outra voz Por isso quando eu fugi Me cansei e me perdi Eu procurava outra voz Mas não pude encontrar Hoje posso ouvir De novo a voz do pastor A me chamar E assim eu compreendi Se de Ti eu fugi Noventa e nove ou mais Deixarás para trás Irás me buscar A encontrei em campos que não são meus E vi que em suas feridas a dor está Em seus olhos há somente a solidão E agora só deseja o rei de voltar A ovelha sou eu E não conheço E não conheço outra voz Por isso quando eu fugi Me cansei e me perdi Eu procurava outra voz Mas não pude encontrar Hoje posso ouvir De novo a voz do pastor Pra me chamar E assim eu compreendi Se de Ti eu fugi Noventa e nove ou mais Deixarás para trás E irás me buscar Para me chamar Deixarás para trás